Como pode ser o estar de alguém É sentar alguém, não esquecer Fico desejando nós, gastando no ar Talvez só gostar mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer É só te pedir e lembrar Minha linda flor, meu jasmin será E as melhores beijos serão seus Sinto que você é obrigado por mim Se eu estou vindo, volta atrás Se eu estou vindo Entregue a dor de estar sempre Só esperando sim nunca mais Se eu estou vindo, volta atrás 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 Se eu estou vindo, volta a nerede Falar tudo e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Dançar com você